Olá, bom dia pra vocês aí no Detran de Brasília, na sede. Quero agradecer vocês por vocês acessarem o nosso canal. Beijo, Leila querida, minha aluna linda que faz tempo que faz ginástica comigo. E olha, era pra mim estar ao vivo com vocês, mas sempre tem algum atrasinho, né? Essa aula que eu escolhi pra vocês é uma aula antiga, que dá uns 15 minutinhos de uma aeróbica boa pra vocês poderem se aquecer. E eu digo a vocês que são servidores públicos que muitas vezes são maltratados, muitas vezes vocês ficam irritados pela impaciência das pessoas que vão lá precisar de atendimento e vocês não são obrigados a passar por isso. Por este motivo que é importante vocês fazerem exercício, porque eu sei que muitas vezes vocês vão estressadíssimos pra casa por causa de falta de respeito das pessoas para com vocês. Meus parabéns pelo dia de vocês, que eu sei que é só no dia 28, pelo que me falaram, mas eu quero aproveitar aqui pra parabenizar o trabalho de vocês, a paciência, porque sem servidor a gente ia ficar na dor. Fica com essa aula que eu espero que vocês gostem muito. Beijo, namastê pra vocês e meus parabéns pra todo mundo. Boa aula aí! Balança um pouquinho aqui comigo. Só isso aqui. Só respirou. Assontou de novo. Põe. Voltou. Mais uma. Respirou. Assontou. E de novo. Respirou. Segura. E fica lá. Mais um abraço. Aí, segura aqui. Não é muito rápido ainda. Troca de lado. Segura. Aí, de consumo. Alô. 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 Strang Syklion. Alô. 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 Beato no beijo. Meio. Ele desespero. Volta. Amor. Alô. Vai. Tak. Alô. 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 Trouxe! 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 Vamos lá atrás! Estirar bem! Trouxe! Trouxe! Vamos lá atrás! Bem-vindo! Europas! Trouxe! Trouxe! Segura! Escreva o pé na direita, segura! Fica em baixo, respira pelo nariz, salta pela motinha, aí, virou, segurou, mala Josélia, Santa Maria, estica, irmão, é isso aí, Fica em baixo, sujeite, beans, vem aqui, tá bom, açie, de novo,おい visual,점, taveiro, balança, Subiu, respirou Assopra De novo, espira Assopra, mais uma vez Respira De novo Aí, aloca a cabeça Segurou Trata de lado, segura Desculpa Desculpa Puxa para o braço Segura aí, segura aí Três Cinco Escorra para trás Trás Corra Estica de novo Subiu Toca Segura Aí, parou Balançou Vamos para o aquecimento, tá? Dá uma pesquisa das articulações Essa pesquisa é como se você estivesse correndo na bicicleta Ou fazer a esteira Subiu Vira Vira Sopra Ó, vai e volta Vem sim Pra começar a segunda-feira Subiu Vira Vira Sopra Vai lá de novo Para não Subiu Três Quatro Cinco Seis Sete Vamos lá Passa Prato Vamos lá em cima Lembrando que para fazer a live Se eu estou comigo agora é só na live Depois da live Mudado Segurou Vai Vira Sopra Falou, Jerry Boa noite Dá um baladão Quatro Seis Lula 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 Bola 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 Eu sei Amada Mas eu não vou dar isso Com o tempo de montagem A aula nem ao vivo também Meu bem Pensa nisso Vai Vai Uma vez A sobra respira, a sobra respira Isso, aí falou Infelizmente o chato É a falta de valor que está acontecendo aqui Tem que ter os dois lados Vem aqui Vai Aê, segurou Vira a sobra, vai Vai, vai Mais uma vez, vira a sobra Um pouquinho mais Subiu E Chiqui Mocca, respira a sobra É isso aí, Chiqui Mocca Muito obrigado pelo carinho e pelas curtidas Que infelizmente Puxou Obrigado, Luísa Leve Vai, vai Para a cimbal, pós-fonte Chiqui Mocca, e um em volta Quatro De novo Pois é, Laiva, Rebeiva Eu também gostei da novidade de saber que eu estou ganhando totalmente de exercício Por causa do meu erro É o erro Eu vou colocar uma linterona aqui Aê, segurou Porque só 1% do YouTube assiste a aula inteira E a maioria E a maioria assiste só a metade E aí o YouTube entende que o nosso canal Não, ó Não é legal Por isso que tem que mudar E lembrando também E quem pega as aulas que estão pela metade A aula vai estar inteira É só clicar no finalzinho da aula Vai ter a aula inteira Vai ter a aula inteirinha lá Para você Certo? Certo? Aê Mais uma vez Boa noite, Silvana Fala, Regina Vai e volta Vai e volta Inspira, sopra Isso Aê Segurou Dá um detalhe, gente A aula não é removida Ela só fica como não listada Ela tá lá pra você E quer assistir a aula inteira Vai lá nas próximas notas E você encontra ela depois Vou tirar isso de vocês Estão acostumados Mas eu só mudei isso Segurou? Aê, a sua aula inteira A sua aula inteira A novidade, Val É que a aula ao vivo Vai ficar inteira Só durante a live Troca de lado Depois que acaba Eu vou deixar essa aula Não listada Só quem tem o link Vai conseguir ver Mas Os dados ali, ó Naquelas telas finais Vai ter a aula pra vocês De novo, tá? Vai estar liberada Mas só pra quem assiste Aquelas curtinhas inteiras Aí você vai ter a aula inteira de novo Vai Só chuta Expira 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 É verdade, né? Por isso que eu vou deixar a aula inteira pra vocês Mas o pior, amada Que tá um monte de gente Tô assistindo 15 minutos O resto do assiste Cadê esses homens pra treinar? É isso aí Isso aí, Rodson Tem que treinar junto com a mulherada Agora a mulherada treina muito mais, viu? Vai, vai Subiu Subiu de novo Pois A mulher se cuida muito mais do que o homem, gente Isso daí já é provado Expira Expira E a mulher está cuida do homem E Esse Expira Assopra Vai Eu no final No Tik Tok Eu vou explicar melhor sim Isso pra vocês, tá? Vai lá pro Tik Tok E me foi Sabe Saúdealivre Arroba gmail Porto bom Chama a gente lá Capitalizado Saúdealivre Porto bom Porto bem Vai pro pra lá A ação Vizira Vem cá, Rodina Aê Puxou Puxou Dez Quatro Seis Sete Oito Mais Um Dois Três Quatro Seis 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 Joga a vez É isso É isso aí Daiane Seis Dá pra fazer a aula inteira Fala Fernando Rosi Fernanda Rosi Beijo Lérgida Segurou Pra fazer a aula inteira Quando eu tiver ouvido Só não ouvir Vai Não, mentira Eu vou explicar direitinho Já, já Tá? Vai Seguida Sobra Seguida Sobra E vai até o final Quem saber Quem quiser fazer Essa canção Não lança Fechou Vai em cima Puxou Vai Seguida Sobra Aqui A gente aquece As articulações De tudo Que a gente vai usar Puxou Aê Aê Sobra E estira Sobra E estira Vai Volta Vai Volta É isso aí Bate bem Amor Segurou Vai Vai Conseguir Lera Fazer Ainda Pode Ficar Tranquila Mexica Vira Sobra Vai Final Final É Ponto Tudo Vamos Seu Braço Sumiu Amor Olha Silmara Boa Lembrança Vamos rastrear Os pedidos Lá na loja Gente Dá 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 Liga Ponto Com Do BR Rastreia Seu pedido Solta Solta É isso aí Jéssica Banda Banda Sobe Vira Sobe Estira Cinco Joga Para o lado Joga Para o lado Vai Muito bem Joga Para o lado Mantém Presta atenção No que eu vou dizer Agora vamos Para a segunda Parte Da aula Tá Aí vai pegar Os pesinhos Dos halteres Certo Primeira parte Foi uns Doze minutinhos Treze Primeiro Aquecimento Tá Agora a gente Faz os movimentos E hoje Nós vamos fazer Um minuto De cada Não é Com a bebeada Só se tiver Com muita sede Aí Tá gente Um bolinho Só de água Muito obrigado Por terem assistido É só esse pedacinho Meu Só para sentir O gostinho Do que é Nossa ginástica Espero que você Tenha o hábito De fazer Beijo para todos Os servidores Aí de Brasília E mais uma vez Meus parabéns Para vocês É isso aí Tchau Tchau